A Samsung pulou dez gerações com o seu principal flagship. Este ano teríamos o S11, mas a sul-coreana acredita que mudar a numeração para a S20 dá a impressão de um aparelho mais atual, que casa perfeitamente com o seu ano de lançamento. Se isso fará diferença ou não na sua cabeça, o que importa é saber se o novo lançamento traz melhorias consideráveis que justifiquem sua compra em relação aos antecessores e rivais. É isso que o TudoCelular.com vai te ajudar a descobrir com esta análise completa do Galaxy S20 Plus. Para um salto tão grande na numeração, esperávamos uma mudança mais drástica no design. É basicamente a mesma linguagem que a Samsung vem adotando em seus últimos lançamentos. O furo na tela continua lá, mas agora foi realocado para o centro, como vimos na linha Note. Pelo menos há uma mudança positiva – a curvatura do vidro nas bordas foi reduzida, o que ajuda a minimizar o excesso de reflexos. Na traseira tivemos mudanças no layout das câmeras. Na geração passada elas estavam organizadas horizontalmente e agora ficam agrupadas em um bloco saltado similar ao visto em vários intermediários recentes da marca. O fato de as câmeras ficarem em um bloco de vidro mais alto pode ser um fator preocupante para quem se importa com a fragilidade de celulares. É bom lembrar que tanto o vidro frontal quanto a traseira possuem proteção Gorilla Glass 6. As laterais são feitas do mesmo alumínio de antes e isso não impactou na espessura do aparelho, mesmo com o aumento da bateria. Claro, o S20 Plus é maior que o S10 Plus, mas também oferece mais tela. Certificação IP68, carregamento sem fio reverso, Wi-Fi de última geração, Bluetooth 5 e USB-C estão presentes, assim como na geração passada. O que muda é que o S20 perdeu a entrada padrão para fone de ouvido. Você sentirá falta? Pelo menos a Samsung incluiu um fone com este tipo de conexão na caixa para evitar o uso de adaptador. O leitor biométrico continua na tela e em nossos testes não passou impressão de maior velocidade comparando ao que vemos no Note 10 Plus, por exemplo. Este é um ponto no qual a Samsung ainda peca diante da concorrência. E o botão dedicado para a Bixby foi limado, como aconteceu na linha Note. Para invocar o assistente virtual basta pressionar o botão de energia duas vezes. Você pode desativar e usar o atalho para algo mais útil, que é o que a maioria acaba fazendo. Como dissemos, a tela cresceu e temos agora um painel Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas com um pouco a mais de pixels. O brilho está mais forte e fará diferença especialmente se você usar muito o celular na rua. Mas há concorrentes que são melhores nisso, como é o caso da Apple. Observe que estamos falando de brilho, não da qualidade da imagem, o que falaremos já já. O destaque fica para o suporte a 120 Hz, o que permite ter animações do Android e também jogos rodando a 120 frames por segundo. E isso torna a rolagem de tela mais fluida, dando a sensação de que o celular ficou mais ágil aos comandos. Mas o sensor de toque a 240 Hz não faz tanta diferença como esperávamos. Talvez a lentidão no tempo de resposta da One UI atrapalhe a experiência. Por padrão a tela vem a 60 Hz para economizar bateria e só é possível ativar 120 Hz na resolução Full HD+, pelo menos até que uma atualização do sistema mude isso. As cores são bastante vívidas, como se espera de uma tela da Samsung, mas o branco tende para um tom mais quente, dando aquele leve aspecto amarelado. Não é todo mundo que curte esse tipo de calibração. Felizmente, isso pode ser ajustado facilmente nas configurações. De resto, temos imagens belas com contraste impressionante e ângulo de visão bastante amplo. A qualidade sonora acompanha o ótimo desempenho da tela. O som estéreo é potente o suficiente para garantir que você escute perfeitamente o que estiver assistindo, mesmo em locais mais barulhentos. Mas bem que o S20 Plus poderia imitar o iPhone 11 em termos de qualidade e imersão, com um áudio espacial como oferecido pela Apple. O fone de ouvido é o mesmo da AKG de antes – ele é confortável e entrega boa qualidade sonora, apesar de focar muito nos graves. O S20 Plus oferece alta qualidade para músicas, mas para tirar total proveito disso é preciso investir em um fone melhor. Como é tradição da Samsung, o S20 Plus também vem em duas versões de hardware. O modelo apenas 4G vem equipado com o Exynos 990 e a variante com 5G traz o Snapdragon 865. Este que testamos é o mais básico e também o que interessa para o público brasileiro, que ainda carece de internet 5G. Na teoria não tivemos um salto tão grande de um chip para o outro. O processador da Samsung mantém a mesma velocidade máxima de antes. O que muda é que os núcleos mais lentos agora trabalham em velocidade um pouco mais alta. Já a GPU faz parte da nova geração da Mali, sendo uma G77. E aqui vai a primeira decepção – em nosso teste padronizado de velocidade, o S20 Plus foi um pouco mais rápido que seu antecessor, com uma diferença de apenas 2 segundos. O ruim é que ele é mais lento que o Note 10 Plus, com hardware do ano passado. Refizemos o teste com a tela em modo 120 Hz e não fez a menor diferença. Em benchmarks ele supera os demais da Samsung e faz frente aos mais recentes iPhones da Apple, como no AnTuTu ao ultrapassar a barreira de 500 mil pontos. A nova GPU também tem fôlego para segurar 120 frames por segundo na qualidade máxima. Testamos o jogo Cover Fire, que rodou no máximo. Outro problema é que os jogos otimizados para o 120 Hz do S20 Plus são poucos. Além dos jogos que testamos em nossas análises, dos quais apenas o Vainglory suporta 120 fps, fizemos testes com Shadow Fighter 3 e outros. Então, se você está pensando em comprar um S20 Plus para ser o seu celular gamer, é melhor repensar com carinho. Com o aumento no tamanho do celular veio um ganho de bateria – são 400 mAh a mais do que antes, mas isso não ajudou a entregar maior autonomia. Tela maior e com mais pixels tem um preço a se pagar, e isso quando comparamos apenas no modo 60 Hz. Se você optar por maior fluidez, terá um rendimento ainda pior. É decepcionante ver um rendimento baixo assim. Culpa do Exus 990 ou falta de otimização da One UI. O rendimento não fica abaixo apenas do S10 Plus, mas também do Note 10 Plus, ambos com bateria menor. E se compararmos com o iPhone 11 Pro Max, a diferença na autonomia chega a ser enorme. E pensar que até pouco tempo era a Apple que estava comendo poeira para a Samsung em bateria. É até possível ter carga para o dia todo, mas esqueça os 120 Hz e não abuse no brilho da tela ou terá que levar o carregador com você. O que vem junto com a S20 Plus entrega no máximo 25 watts e faz o aparelho ir de 0 a 100 em 1 hora e 13 minutos. Com apenas 30 minutos você já tem metade da bateria para usar. Saindo da caixa você encontra o Android 10 rodando por baixo da One UI 2.1. É basicamente a mesma interface da versão 2.0 que chegou com o S10 e outros aparelhos, trazendo apenas alguns pequenos refinamentos para explorar o hardware do S20 Plus. O sistema tem fluidez aceitável, mas a Samsung ainda continua pecando nas animações. Não é difícil perceber engasgos e mesmo que você ative o modo 120 Hz, ainda perceberá um pouco de lentidão. Se você possui um S10 ou outro lançamento recente da Samsung com a One UI 2.0, não espere por novidades em termos de recursos. Há o tela Edge com atalhos úteis que inclui até um nivelador de superfície e régua. A Bixby finalmente ganhou suporte ao nosso português, recentemente, e o S20 Plus faz parte do seleto grupo com esse suporte. No ano passado o S10 Plus veio com um conjunto triplo de câmeras que inclui uma com lente grande-angular e outra dedicada para zoom. O S20 Plus segue o mesmo esquema, mas ainda traz uma TOF como extra. Enquanto o S20 Ultra veio com uma insana câmera de 108 MP, a Samsung foi mais conservadora com os demais e manteve os mesmos 12 MP de antes. Porém, o sensor foi atualizado depois de anos e agora temos um maior que registra mais luz e captura mais detalhes. Isso vai ajudar em cenários mais escuros e não precisaremos depender tanto do modo noturno – pelo menos na teoria. Mas antes de partirmos para fotos noturnas, vamos primeiro conferir a qualidade geral com boa iluminação. O novo sensor realmente consegue capturar pequenos detalhes, seja de pessoas, roupas ou do próprio cenário. O HDR funciona bem no modo automático e evita ter céu estourado ou fotos escuras contra a luz. Realmente percebe-se um salto na qualidade geral das fotos, mas não é nada impressionante comparado ao que a Samsung já oferecia com os seus flagships. Talvez o destaque fique para a câmera teleobjetiva com zoom híbrido de três vezes. A qualidade está melhor do que antes e mesmo que você use o zoom digital e aproxime o que quer fotografar em dez vezes, não terá perda grande de qualidade. Isso tudo graças ao novo sensor de 64 MP, que permite cortar a parte central da foto para dar uma falsa sensação de zoom óptico. O S20 Plus permite usar zoom em até 30 vezes, mas a qualidade cai bastante, sendo praticamente descartável qualquer foto que você tire. E isso em cenários bem iluminados, porque à noite os resultados são ainda piores. A principal realmente sofre menos em locais mais escuros. O sensor maior faz o seu papel e o S20 Plus acaba sendo uma excelente opção para fotografar à noite. Se você deseja ter fotos ainda mais claras, pode ativar o modo noturno. Ele reduz o ISO e prolonga a exposição, o que reduz os ruídos e até consegue restaurar as texturas perdidas, mas em troca altera a temperatura das cores, dando um tom de pele bastante artificial. A câmera grande-angular também evoluiu, não em resolução, mas sim na qualidade das fotos. A Samsung sempre se destacou com este tipo de câmera e no S20 Plus a perda de detalhes comparado à câmera principal está menor do que antes. Agora você pode abusar da ultra-wide e ter fotos mais amplas sem se preocupar. Você é viciado em selfies? Se já teve um Galaxy sabe que a Samsung ama o efeito de suavização da pele e ele continua presente aqui. Tem gente que gosta de esconder os detalhes da pele, mas a vantagem deste efeito está mais em esconder os ruídos das fotos, ainda mais agora que a abertura focal diminuiu. E se a foto saiu escura você pode ativar o modo noturno, que distorce ainda mais as cores que a câmera traseira. Há também o modo tomada única, que faz um vídeo curto de 10 segundos e a inteligência artificial seleciona o melhor momento e salva como foto. É interessante para registrar momentos com crianças pequenas ou animais, mas a qualidade é inferior ao modo padrão. A filmadora também recebeu novidades e agora grava em até 8K. Nesta resolução você abre mão de maior fluidez, já que a filmagem fica limitada a 24 fps e o zoom vai até 6x. Em 4K, além de ser possível gravar em até 60 fps, ainda tem zoom de 10x disponível. Vale a pena gravar em 8K? Você terá mais detalhes registrados, mas apenas verá isso se tiver uma TV também 8K. E sem falar que cada minuto gravado devora 600 MB do armazenamento – não fará sentido para a maioria. No geral o S20 Plus é um ótimo celular para filmar, com foco ágil, ótima estabilização e captura de áudio acima da média. O Galaxy S20 Plus chegou com várias promessas, mas não cumpriu muitas. Seu maior avanço está nas câmeras, mas pagar bem mais nele do que no S10 Plus pode não fazer sentido, ainda mais quando os dois entregam o mesmo desempenho e a bateria do novo até rende menos. O Note 10 Plus é outro que é mais negócio – ele é mais rápido que o S20 Plus e sua bateria dura mais. E não vamos esquecer que ele é o rei dos nossos comparativos de câmeras e venceu diversos rivais. Suas câmeras podem não ser tão avançadas quanto as do S20 Plus, mas não vale a diferença no investimento. E contra o iPhone 11 Pro Max, qual é o melhor? O da Apple é muito mais rápido e sua bateria dura bem mais. Em câmera a Samsung está na dianteira, mas a maçã deve se aproximar ou até superar com os lançamentos deste ano. Finalmente, se você se empolgou com a tela de 120 Hz e os novos processadores pensando em jogos, o ROG Phone 2, mesmo com Snapdragon 855 Plus da geração passada, ainda é mais negócio. Depois dessa análise completa você deve estar se perguntando, o S20 Plus trouxe avanços consideráveis que justifiquem o seu preço? A resposta é não. Apesar do salto grande na numeração, o novo modelo entrega apenas pequenas melhorias e até decepciona em alguns pontos como a bateria. Se isso for problema de otimização, a Samsung poderá resolver com atualizações, mas se o novo Exynos for o fiasco da história, aí a situação fica complicada. Você pode até importar a variante com Snapdragon, mas ele é ainda mais caro por conta do 5G, que nem está disponível no Brasil. No geral, o S20 Plus é um bom celular, mas que tinha a obrigação de ser melhor pelo preço que a Samsung cobra nele. Vale a pena comprar agora? De forma alguma. Achamos o Note 10 Plus e S10 Plus mais negócio e o novo só fará sentido quando estiver pela metade do preço de lançamento. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para o novo smartphone da Samsung. Basta clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou da evolução da família S20. Eu vou ficando por aqui, mas fique ligado no canal para conferir também a análise do S20 e da variante Ultra. Um grande abraço e até a próxima!